As inscrições deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 23 de maio. As provas vão ser em novembro, nos dias 8 e 9. São esperadas mais de 8 milhões de inscrições. São estudantes que estão no terceiro e último ano do Ensino Médio, prontinhos para fazer o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é decisivo para eles e elas, porque a nota do exame é usada como acesso para 115 instituições públicas de ensino superior, além de outros programas na área da educação. Tiago quer entrar no curso de Física na universidade e vai fazer o Enem pela primeira vez. A expectativa é muito grande, porque o preparamento está sendo muito grande, prolongado, estou me esforçando muito para ver se eu passo na faculdade que eu quero. E além disso, tem muita concorrência e a escola ajuda muito nisso, para você ter mais facilidade, porque essa escola é preparatória para a prova do Enem. Já a Amanda, que quer fazer Biologia na faculdade, já fez o Enem nos últimos dois anos, o que dá a ela mais ferramentas na hora do exame deste ano. Eu tenho conhecimento da prova, eu sei os assuntos que vão ser abordados e auxilia muito, porque eu não chego lá de mão se abandando, né? Não chego desconhecendo tudo e facilita muito. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado neste ano, nos dias 8 e 9 de novembro, em 1.660 municípios. A segurança nos locais de prova vai ser reforçada por 18 mil detectores de metais. Como no ano passado, 30% dos mais de 7 milhões de alunos inscritos no Enem não fizeram as provas, quem fizer a inscrição neste ano e não tiver comparecido no ano passado, vai receber uma mensagem sobre os custos de não participar do exame. A ideia é alertar os inscritos, que o governo federal monitora todos os estudantes que participam do Enem a cada ano. A previsão do Ministério da Educação é que 8 milhões e 200 mil alunos façam a inscrição para o Enem neste ano. 13,8% a mais do que em 2013. O Enem, ele é uma, na verdade, abre um conjunto de oportunidades para os jovens brasileiros, para os adultos de todo o Brasil, aquelas pessoas que não tiveram ainda oportunidade de estudar. Portanto, esse é um processo que exige que nós tenhamos um planejamento e a nossa estimativa é que haja essa ampliação exatamente em função desse conjunto de oportunidades que tem sido ampliado cada vez mais. Seja através da educação profissional, por ano até que agora, a partir do Enem, ele oferece um conjunto de vagas de cursos técnicos, seja através dos programas de expansão da educação superior, o sistema de seleção unificada das universidades federais e universidades públicas de todo o Brasil, também com o ProUni, com o Fies, o Ciência Sem Fronteiras, são programas que utilizam o Enem como critério para acesso. Então, a utilização do Enem cada vez maior e o conjunto de oportunidades de Enem cada vez maior, é óbvio que nós teremos um crescimento no número de inscrições. O edital com as regras do exame sai amanhã e poderá ser acessado pelo site do Ministério da Educação. Pessoas com deficiência visual e auditiva também vão ter acesso às informações por meio de sistemas específicos para este público.